Aqui ó, dá uma dica pra você. A massa de lasanha pode ser fresca, pode ser massa seca, qualquer uma delas. Até de pastel também pode. Massa de pastel também pode. O Renato tem um grande amigo que ensinou pra gente há muitos anos atrás. Exato. E o truque é sempre molhar no leite. Aqui a gente molha a massa seca na água, mas a de pastel no leite fica melhor. Olha. Ó, aí aqui podemos colocar um pouco de salsa. Olha que receita prática. Você vai fazer, pô, lasanha dá trabalho, não dá. Tá praticamente pronta, é só montar. Olha que simples, você viu? Sim. Ó, você que acha que é complicado, olha que receita simples. Você tá vendo aí na frigideira? Azeite, cebola, alho. Tomate picado, meio quilo. Salsinha e um pouquinho de pimentão, tá aqui. Só isso, mais nada. Dá uma... Esse foguinho sobe, é gordura, não se preocupe, ó. Aqui, creme de leite, ou melhor, molho branco. Nosso telespectador lá do Espírito Santo, o Mário, perguntou se pode ser creme de leite. Pode, mas aqui, ó, mais ou menos, duas colheres de sopa de manteiga, duas de farinha de trigo. Dá uma fritadinha nela. A gente colocou uma fumaça em pó e colocamos mais ou menos duas xícaras, três xícaras de leite. Deixa engrossar, tá tudo certo. Certo de um lado, certo do outro, a gente pode começar a montar nossa lasanha. Foi rápida. Rápido, é fácil. Ó, aqui, você não precisa mergulhar. E cuidado pra não jogar água, o Renato bem lembrou hoje. Exato. Jogar água aqui. Ah, deixa eu colocar água direto aqui pra facilitar. Eu vou pôr em dez pedaços de massa que tá aqui. Não põe água direto aqui que ele vai... Vai grudar tudo. Grudar tudo. Exatamente. E aqui, ó, ela é uma canoinha. Tem um truque legal. Ela é uma canoinha aqui, ela fica sempre envergadinha pra um lado. É, isso de todos os fabricantes, ó. O que você vai fazer? Você põe essa canoinha voltada pra baixo aqui, ó. Aqui, ó. Parece um telhadinho, né? Parece. Depois ele voltado pra baixo aqui. Pronto. Assim fica bacana. Colocamos. É uma das mais econômicas que tem, né? Ah, eu acho. E prática também. Prática. Você vai montando e agora podemos...